Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um bordado de fitas. Hoje eu vou trabalhar com essa fita vermelha e essa branca de bolinhas pretas. Eu vou fazer o meu bordado de fitas aqui nesse pedaço de tamina. Eu tirei aqui uma largura para depois eu colocar num pano de prato em uma toalha. Mas o bordado você faz aí na peça que você preferir, ok? Aqui, eu pulei três fios, três fios, desfiei três. Quer dizer, se você for trabalhar na sua toalha, você vai contar o meio, vai marcar no meio da toalha, né? Aí você vai desfiar três fios para cima, pula quatro e três para baixo, tá? A fita para esse trabalho aqui, deixa eu separar ela aqui, é quatro vezes a largura aqui, ó, do tecido, tá? Tanto a vermelha quanto a branca. Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui, ó, no cantinho. Vamos puxar aqui a nossa fita. E vamos pegar aqui, ó, dois fiozinhos, ó. Um grupinho de dois, ó. Vamos puxar para baixo. Vamos descer agora para o nosso segundo passante. Nós vamos pular esses dois aqui, ó. E vamos pegar esses dois aqui, ó. Agora aqui, você, ó, pula esses dois e pega esses dois aqui, ó, com a agulha para cima. Ficando assim. Vamos subir para cima, para o nosso primeiro passante. Nós vamos pular aqui, ó, dois, quatro, seis. Seis pontos e vamos pegar aqui dois. Agulha para cima. Agora, vamos pegar os dois próximos aqui, ó. Agulha para baixo. E de novo, vamos pegar os dois, mais dois próximos aqui, ó. Nós pegamos dois, vamos pegar mais dois e agulha para baixo de novo. Deixa eu puxar assim, fica mais fácil. Ó. Vai ficando assim, olha. Vamos descer para o nosso segundo passante. E vamos pular seis aqui também, ó. Dois, quatro, seis, ó. E vamos pegar aqui dois, ó. Passa por baixo dos dois, com a agulha para cima. Pula esses dois e pega esses dois com a agulha para cima. Pula esses dois e pega esses dois com a agulha para cima. Sobe, pula seis. Pega dois. Aqui, ó. Passa por baixo aqui dos dois fios. Pega os dois próximos aqui, agulha para baixo. Pega os dois próximos aqui, agulha para baixo. E pega os dois próximos aqui. Pega os dois próximos aqui, ó. Por baixo e agulha para baixo. Olha, vai ficando assim, tá vendo? Então, você vai fazer isso até o final, ó. Você desce, pula seis, pega dois, pula dois e pega dois com a agulha pra cima. Aí, sobe, pula seis, pega dois com a agulha pra cima, depois pega dois em seguida com a agulha pra baixo, e mais dois com a agulha pra baixo, e desce de novo pra fazer continuação do nosso trabalho. Então, pessoal, é assim. Eu vou terminar o meu aqui, ó. Sempre você vai ter que pular seis grupinhos aqui, ó. Grupinho não, seis fios aqui, ó. Dois, quatro, seis. Seis embaixo, seis em cima, seis embaixo, até o final, ok? Terminei aqui, ó. Até o final. Agora, vamos trabalhar com a fita branca. Vamos colocar aqui na nossa agulha. Embordar. Olha, pessoal, como que eu faço pra ela não escapar? Depois, você colocar aqui, ó. Você vem aqui bem na pontinha, ó. Aí, você faz isso aqui, ó. Puxa, ó. Porque ela não tem perigo de escapar da agulha. Agora, essa aqui, nós vamos trabalhar. É quase a mesma coisa. É um pouquinho diferente. Porque você vai pegar isso aqui tudo junto. Mas, aqui em cima, vai ser o mesmo. Aqui, ó. Você vai colocar aqui, agora, na parte de baixo, aqui no nosso segundo passante. E pega esses dois fiozinhos aqui, ó. Pra ficar preso a nossa fita aqui embaixo. Agora, nós vamos trabalhar com ela. Nós vamos passar por baixo da vermelha, tá? Olha. E vamos subir, vamos trabalhar os seis, aqui os seis fios que ficou aqui, ó. Do mesmo jeito que trabalhou esse aqui, ó. Vamos pegar dois. Esses primeiros dois nós passamos aqui, ó. Por baixo, é pra cima. Agora, vamos trabalhar, agora, os outros dois grupinhos aqui, aqui. De dois, com agulha pra baixo. Igual nós fez com a fita vermelha, tá? Vamos pegar de novo os dois que tá aqui sobrando, ó. Pra baixo. Dá uma arrumadinha, assim, na fita, ó. Ó. E vamos passar por baixo, tá? Olha, passando por baixo da fita vermelha. Aqui no segundo passante, agora, nós vamos pegar todos juntos, ó. Puxa a fita pra cá, pega todos juntos. Escapou esse fiozinho aqui. Aqui, eu arrumei, peguei o fiozinho, ó. Agora, vamos por baixo, de novo, da fita vermelha. E trabalhar no passante de cima, né? Ó. Vamos trabalhar, fazer o mesmo trabalho que fizemos da fita vermelha. É bem facinho, pessoal. Ó. Pega dois. Os primeiros dois pra cima. Agora, nós vamos pegar os outros dois pra baixo. Ó. E os outros dois pra baixo também, ó. Joga a fita pra lá. Ó. Por baixo de novo aqui. E vamos pegar todos juntos aqui, ó. 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 Por baixo da fita vermelha, vamos subir para o primeiro passante e trabalhar. Ó. E vai ficando assim, pessoal. Então, você vai subir, vai trabalhar aqui, ó. Os seis pontos que tem aqui, dois, mais dois pra cima, volta, dois pra baixo, dois pra baixo. Passando por baixo da fita vermelha, pega tudo aqui embaixo, sobe, faz o mesmo trabalho, tá? Até o final. Prontinho, ó. Terminei. Olha que lindo que ficou, gente. Agora, aqui nesse, nesse, nesses passinhos aqui, ó. Vou usar aqui, ó, a fita branca, lisa, pra nós. Ó, vamos cobrir toda essa, ó, essa parte aqui que ficou mostrando um pouquinho do fio. Olha, passei aqui, ó, você mede só uma vez a largura aqui, ó, do seu tecido. E passa a fita branca pra cobrir essa parte aqui, ó. Terminei aqui a parte de cima, não há necessidade. Aí, ficou lindo, né? Olha o avesso como que ficou também, uma beleza, o avesso dele. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho, pessoal. Para receber as notificações. E que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.